Disputas emocionantes marcaram a segunda etapa das TOC CAR no Autódromo de Interlagos. Deu português na cabeça, confira! O último final de semana foi marcado por mais de uma hora de emoção em duas corridas sensacionais, válidas pela segunda etapa da temporada 2021 da TOC CAR. A primeira prova foi decidida por apenas meio segundo de diferença entre os vencedores Gabriel Casagrande e o segundo colocado, Alan Kodair, com os dois duelando metro a metro nas voltas sinais. Na prova, complementar o português Antônio Félix da Costa fez história ao tornar-se o primeiro piloto europeu a vencer a TOC CAR, mas com um grande susto no final. Na briga pelo segundo lugar, o até então vice-líder Gaetano de Mauro literalmente levantou o voo e bateu contra a barreira de proteção ao entrar na reta dos boxes, encaixado entre os carros de Daniel Serra e Guilherme Salas. Com o novo formato, cada corrida em Interlagos contou com 30 minutos, mais uma volta de duração. No momento da punição, a diferença entre eles era de exatos 5 segundos, 40 centésimos, mas ficou oscilando entre 4 e 6 segundos até o final da prova, dependendo do desempenho dos pilotos em suas tentativas de superar o rival. A vitória chegou a ficar nas mãos de Kodair em duas oportunidades, mas no final, Casagrande foi capaz de recuperar o terreno. Na bandeirada após a aplicação dos 5 segundos de punição, Casagrande venceu a prova por pouco mais de meio segundo. Na segunda corrida, com a inversão dos 10 primeiros da primeira prova para compor o grid, a primeira fila foi formada por Galide Osman Napoli e Félix da Costa no segundo lugar. Galide manteve a dianteira na largada, com Félix perdendo a posição para o piloto mais jovem do grid, Pedro Cardoso, 3 voltas mais adiante. Uma volta depois, o português também seria superado por Denis Navarro, em uma manobra sensacional. O início dos pitstops obrigatórios na oitava volta mudou tudo. Galide perdeu muito tempo em sua parada e saiu da briga pela vitória. Mas Félix conseguiu retomar a dianteira, que manteve até a bandeirada. Nas voltas sinais, Daniel Serra, que havia largado em 24º e fazia uma corrida espetacular, passou a duelar com Guilherme Salas pela segunda posição. O vencedor da primeira prova, Casagrande, agora está na sexta posição da tabela. Já Félix da Costa, apesar de ser vencedor legítimo da segunda prova, não terá seus pontos computados no campeonato devido a uma cláusula de regulamento que obriga a todos os competidores a serem filiados à Confederação Sul-Americana de Automobilismo. Como foi convidado na semana passada para substituir o atual campeão Ricardo Maurício em convalescência ligada ao Covid-19, o piloto português não teve tempo de cumprir essa formalidade. Mesmo assim, com uma atuação de gala, o atual campeão mundial de Fórmula E entrou para a história do automobilismo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto